Música Senhoras e senhores, saudações! Olá pessoal, aqui você fala o Neto, falamos da Águia Automecânica de Sinova do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica! Esse vídeo aqui pessoal, vai ser o vídeo número 131, hashtag 131, certo? Mas no hashtag 130, eu queria falar para vocês que o YouTube me deu um mini strike, me deu um puxão de orelha, por quê? Porque na hora que eu estava mostrando o teto solar daquela camionete, que eu liguei a chave, começou a tocar uma música do Milionário José Rico, né? O saudoso Milionário José Rico, que eu gosto muito, inclusive. E aí o YouTube mandou que o vídeo tem direito autoral, e se toda a receita produzida por aquele vídeo, vai ser transferida para o dono da música. Então eu vou tirar aquele vídeo, eu fiz a edição nova, vou tirar ele do ar e vou subir o outro, beleza? Então o 130 vai ser duas... Esse 130 eu vou colocar depois do 130, mas eu quero avisar que o 130 eu vou colocar um a um outro vídeo. Beleza pessoal? E falando do BDM de hoje, deixa eu ver uma coisa aqui, pera, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu olhar. Olha, você ainda não é inscrito no nosso canal? Eu não acredito nisso. Rapaz, cara, dá essa molhal para nós. Molhal? Dá essa cara, dá essa moral para a gente. Se inscreve no canal, ativa esse sininho aí, ó. Ativa o sininho, coloca todas as notificações e dá um like no vídeo, aquele like. Vamos fazer o nosso canal crescer, ó. 357, estamos crescendo aí em média de 10, entre 8 e 12 pessoas todo dia. Vamos chegar a 100 pessoas por dia, chegar a mil pessoas, inscritos mil, inscritos, 10 mil. Vamos invadir o mundo, canal em alta um dia. Enfim, mas para isso precisamos de todas, todas as nossas forças reunidas. Juntos, somos bem mais fortes. Beleza pessoal? Falando de serviço agora, uma Railucas. Essa Railucas está fazendo descarbonização do motor. Já tem vídeo de descarbonização de Railucas no canal aí, ó. Clica aqui, ó. E vai ter um vídeo de descarbonização. Como vocês estão vendo, está bem sujo. Descarbonização é um problema nesses carros da diesel, pessoal. E aqui, vai ser feito também a troca do óleo do câmbio automático, inclusive do filtro. Então, essa troca do óleo do câmbio, eu quero fazer ela bem detalhada, tranquilo? Então, esse carro aqui, nós vamos dar uma atenção especial nele hoje, para vocês tenham uma, como que é a procedimento de troca de óleo da águia aqui. Temos uma Railucas trocando o rolamento da ponta de eixo. O retentor da ponta de eixo. Beleza? Quer ver como é que se troca o rolamento da ponta de eixo de uma Railucas? Clica aqui, ó. Que esse vídeo, que esse Tinkai, tem um vídeo detalhado da troca, do serviço de troca de ponta de eixo de uma Railucas. Combinado? E ele vai fazer a troca do rolamento dianteiro também. O rolamento do cubo dianteiro é um mancal, preso aqui na manga de eixo. Vai ser trocado um rolamento dianteiro do lado direito, e o rolamento traseiro do lado esquerdo, galera. Belezeira? É isso aí. Então, pessoal, o BDM de hoje é mais pra gente trocar essa ideia aí. E outra, de manhã já deu três Railucas brancas hoje de manhã aqui. Tudo troca de óleo. Foi tanto, não dava tempo de filmar. Chegou um cliente pelo Facebook. Ele viu nossas postagens no Facebook do canal e veio aqui, gostou, Railucas brancas, e veio fazer visita pra gente. Hoje de manhã. E agora, quase perto das 11 horas da manhã, agora que eu tive um tempo aqui pra gente gravar. Mas beleza, tá? Então, galera, o vídeo 130, eu vou repostar ele. Vou tirar o que tá no ar, e vou colocar um outro sem as músicas que apareciam lá. Combinado? Vamos lá. Então, tamo junto. E aquele abraço! Então é isso aí, turma. Esse vídeo de descarbonização já está na reta final. Lembra daquele pretume que estava dentro desse tubo? Pois então, agora está descarbonizado, certinho, bonitinho. A tubagem desmontada. A junta da tampa de válvula, pessoal, também foi trocada. O vazamento ali no canto, um vestígio de vazamento antigo ali. Trocou a junta da tampa de válvula. E esse carro também veio aqui, chegou sem o filtro de turbina. Olha ele aqui, ó. Sem esse filtro de turbina. O pessoal está isolando ele. Eu não sei pra que isso. Isolar uma peça. E aqui, turma, ó. Você já ouviu falar do filtro do câmbio automático? Olha ele aqui. A gente vai trocar o óleo do câmbio, descarbonização e o filtro do câmbio automático. Pegou lá na concessionária, agora na agência Toyota. Made in Japan. Toyota Motor Corporation. Toyota Genuine Parts. É isso aí, galera. E aqui, a descarbonização. Já foi montada. Está sendo feito certinho, bonitinho, cara. Para trocar o óleo do câmbio, o botão tem que estar devidamente montado, né? Porque a gente vai trocar com ele em funcionamento. Vocês vão acompanhar essa troca aí. Beleza? Bora, Laitão. Manda a bala aí. E aqui na Hilux já foi trocada os repetores, o rolamento da ponta de eixo e a sapata, pessoal. A sapata do freio traseiro já está sendo montada. Vamos do outro lado aqui para a gente mostrar o protocolo de serviço da águia. Ah, não. também já está montada já. Mas foi lavado, né? Esse carro aqui estava bem precário a situação dele. Foi lavado, montado, certinho. No cubo já está pronto, o pneu já está no lugar também. O cubo já foi colocado, está montado no lugar. Hilux Cabine Fibras. Beleza? Então é isso aí. Então é isso aí, turma. Vamos agora começar a remoção do óleo do câmbio. Já foi feita a descarbonização da Hilux. E agora começa o óleo do câmbio. O primeiro passo é remover o óleo pelo dreno. O Eugênio vai fazer aqui a remoção do óleo. Olha como o óleo está queimado. eu vi um vídeo de uma oficina grande aí, pessoal. Tirando o óleo só esse do cárter aqui. Isso está errado, tá? Por mais que o manual do carro mande fazer isso, está errado. O óleo do câmbio tem que ser trocado totalmente. o óleo do câmbio é o óleo do câmbio. Então é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se inscreva no canal. Aqui pessoal, o óleo foi todo drenado. Esse óleo que saiu primeiro, esse primeiro óleo é só o óleo do cárter. É só o óleo que tá no cárter. Aí a gente tem que fazer a remoção desse óleo depois do sistema. Agora vamos tirar o cárter fora pra gente trocar o filtro. Beleza pessoal? Espero que a imagem tenha ficado bem focalizada. Agora vamos remover o cárter. Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Pessoal, quando a gente insiste aqui com os clientes e fala assim ó Não adianta, não adianta, não adianta soltar só no cárter, não adianta soltar só no cárter, que o óleo não sai. E algumas pessoas falaram, ah, vocês querem vender óleo. Dá uma olhada quanto de óleo queimado ficou dentro do cárter, só em cima do cárter. Percebam. Mesmo a gente deixando o dreno escorrer, olha quanto do óleo queimado ficou. E veja esses três ímãs aqui que a Hilux tem no cárter, tá pingando o óleo no meu irmão aqui galera. Que lambança. Vem aqui gente, um pouquinho pra cá. Aqui pessoal, ó. Esses três ímãs aqui, eles servem pra pegar as limalhas do sistema. Ó, aqui, tá vendo essa aí a limalha do ferro, ó. Então a troca de óleo de câmbio, ó, ó o ponto do meu dedo aí como é que tá. Uma troca de óleo de câmbio, pessoal, demanda esse serviço que a gente tá fazendo aqui, ó. É tirar o cárter fora, lavar esses ímãs, trocar o filtro, colocar um óleo no sistema inteiro, pessoal. Não tem como só soltar no cárter e fazer com uma troca de óleo do motor, que não é, não funciona assim. Então fica o alerta aí, ó. Essa é a forma correta de se trocar o óleo do câmbio, beleza? Agora vamos trocar o filtro, ó. O filtro é essa peça aqui, ó. Vamos colocar um filtro novo, que já tá ali. Vamos lá. O filtro é essa peça aqui. O filtro é essa peça aqui. O filtro é essa peça aqui. E aí, pessoal, agora temos que fazer uma limpeza na face do câmbio, aonde a junta prende, aqui, ó. Onde estavam os parafusos ali, que vocês acompanharam, né? O filtro é esse parafusamento dos parafusos. Colocar o óleo do câmbio novo, pegar perfeitamente ali, galera. Impressionante, né? A quantidade de óleo queimado que fica dentro do cárter, né? Tá vendo, pessoal? Assim que tem que ser feito, a toca do óleo. Ó o filtro aí. O filtro é todo contaminado. É isso aí. E aqui, pessoal, o cárter do câmbio automático pronto para ser instalado, ó. Foi devidamente limpo, higienizado, tirou todos aqueles resíduos de impurezas e agora a gente vai instalar os imãs, aqueles imãs que capitam as limalhas do câmbio. Verdadeiro talento, pessoal. No cárter. Tem que ser assim, pessoal. Um serviço desse de câmbio automático tem que ser dessa maneira aí, ó. E aqui, pessoal, ó. A vareta aí do câmbio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí, lenta aqui, ó. E vê o nível do câmbio certinho, ó. O nível do óleo. Tem um cano aqui, ó. Um condutor que leva ela lá em cima. Claro, antes de montar, a gente vai tirar fora esse sistema aí, lavar certinho, bonitinho, deixar tudo montadinho. É isso aí, isso aí, ó. É o corpo de válvula do câmbio. O famoso labirinto do centauro. Então, pessoal, aqui, ó. O cárter tá com silicone novo aplicado. E aqui, os três imãs de reter limalhas do câmbio. Cada um limpinho no seu alojamento. Lembra, no começo do vídeo, como é que ele tava parecendo uma coisa peluda? Pois é. Agora tá aí, ó. Limpinho, certinho. Três imãs, ó. Viu? É um imã. E agora vai ser aplicado lá no câmbio, o cárter. A dupla menino chinês que tá ali e Eugênio Milionário. Então, turma, veja aí. O câmbio, o filtro novo no local. Já instalado, ó. O filtro, como vocês sabem, é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Essa é o filtro. Tiramos o filtro velho, lavou, tirou todo o resíduo de óleo. E agora um filtro novo. Fazendo a troca padronizada. Agora será instalado o cárter. Beleza? Olha, certinho. Parafusado. É até bom eu ficar abertinho pra pingar mais esse óleo. Se bem que a gente vai fazer tipo uma hemodiálise amanhã. Hoje tá no final desse dedinho, hein? Amanhã nós vamos fazer com uma hemodiálise. Beleza? Tranquilo. E aí E aí E aí pessoal, estão gostando desse vídeo aí? Vai ser gravado em dois dias Hoje estamos acabando o expediente E foi feita a parte de drenagem do óleo Troca do filtro e cola do cárter Amanhã será feita a parte da reposição do óleo Então não perca Amanhã não, mas amanhã Eu estou falando amanhã Mas esse vídeo vai lá junto Não vou colocar metade de hoje Eu estou fazendo metade de amanhã Vou colocar tudo junto amanhã Então vai ser gravado terça e quarta Na quarta-feira à noite eu edito ele Acredito que quinta de manhã vai estar no ar Beleza? E ali tentando captar as melhores cenas pessoal Olha o que aconteceu Ó O óleo Aquela hora que eu estava filmando tirando o filtro O óleo bateu no celular e caiu aqui ó Milou tudo Não é nada não São ossos do ofício pessoal Nem o esquento pode que isso não O cara que for mecânico E ficar ligando por causa de óleo graxa Então ele não aceita você mecânico Isso aqui É acessório original da profissão Beleza? É isso aí Então aqui ó Por hoje já está terminando Essa primeira etapa Da troca do óleo do câmbio da Hilux Galera Bora lá Bom senhoras e senhores Bom dia Estamos prosseguindo com a troca do óleo do câmbio automático Está aqui os óleos O Eugênio nosso milionário 16 anos conosco aí Ele já vendeu as férias do Vini Do Vinicius O filho dele mais velho Já estou com as férias compradas Na primeira férias Vai trabalhar aqui Já me vendeu as velhas Vai ver Foi Aí O óleo que a gente usa é esse aí pessoal Valvolino Max Life Ótimo óleo E atende praticamente todas as linhas É recomendação Aqui ó Esse Atende todas as linhas Praticamente Dá uma olhada aí Pausa o vídeo E dê as linhas que ele atende aí Especialmente recomendado para GM, Ford, Toyota e Honda Muito bem O Eugênio já colocou aqueles 12 litros de óleo Por isso que eu falei que ele está eficiente Que eu tive que sair agora pessoal O dever O dever chama Chegou um cliente aqui Antes da oficina abrir Já estava o carro na porta Aquelas 10 branca ali Eu estava o carro na porta E Eu tive que levar ele na casa dele E o Eugênio já foi fazendo Foi colocando óleo ali Agora ele vai terminar Ah, voltando a explicação A explicação dessa De Raleogos aqui Ela é 2009, né? 2010 2010 Ela tem vareta pessoal Para ver o nível do óleo do motor Aqui está a vareta da Eugênio É bem parecida com a do óleo Do motor mesmo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui Para o próximo Deixa eu ver se Aí ó Focalizando aí Está com o farol ligado Então está brilhando a vareta Então Daqui a pouco eu mostro ela Sem o farol ligado, tá? Muito bem Aí o que acontece Quando o câmbio tem vareta O óleo é adicionado Através do buraco da vareta Ó, o funil Está encaixado lá Na onde Na vareta Aí o Eugênio coloca o óleo aqui A gente coloca o óleo aqui Como vocês viram ontem A gente tirou todo o óleo A gente adiciona Entre 4 e 5 litros E inicia a hemodiálise Aí ele coloca O óleo novo Pelo Duto da vareta Como eu já falei E Dá partida lá no carro Para fazer hemodiálise A gente chama de hemodiálise, pessoal Ó o óleo velho saindo A gente solta A mangueira do restaurante Aqui na frente A mangueira que já passou Pelo radiador de óleo E joga o óleo queimado Até que saia limpo, pessoal Ou seja Não tem uma previsão De quantos litros serão Trocados Existe a média A média universal É 12 litros Aí quando a gente vai fazer Um orçamento para o cliente A gente dá uma olhada No óleo que é muito queimado A gente trabalha com Com 12 a 14 litros Esse caso aqui foi Recomendado a troca de 14 litros Vai dar partida agora ali Aí O retorno vai saindo Olha Quando o óleo sair limpo Aqui no retorno Ele estará 100% tocado Inclusive do conversor de toque E todo o sistema Das mangueiras Radiador Tudo Por isso tem que ser solto Depois que ele passa No radiador A gente faz Esse sistema ali Vai ser o limpo aqui Qual o deles aí Pessoal vir Olha lá pessoal Agora vai ser o limpo Tá vendo Então já está trocado Aí você soma Aquela quantidade de óleo Que saiu ontem Que vocês viram Mais essa Que está aqui Nesse recipiente Para vocês terem A base De quantos litros De óleo Vai na troca Do óleo Do câmbio Da Hilux Então a gente vai Levantar agora E vai Prender As mangueiras As mangueiras Como eu disse para vocês Tá aqui o rótulo Em português dele E aqui ó A linha de carro Que ele atende Praticamente todos GM Ford Toyota Honda Nissan Hyundai BMW Alisson Mercedes Volvo Volkswagen Audi E outra infinidade Quando você vai No catálogo A Valina Está de parabéns Produzir um Por oferecer um produto Como esse no mercado Então é isso pessoal Agora o óleo Da Hilux Está 100% Trocado O óleo Da Hilux Está 100% Trocado Até agora Foram Gastos 1 2 4 6 8 10 12 13 litros De óleo Como eu disse para vocês A gente já tem uma noção E a gente colocou 14 no orçamento Esse litro mais vai? Vai Porque agora vai ser fechado O O câmbio Aí vai dar partida Vai deixar ele aquecer Até a temperatura do trabalho Vai colocar a marcha Em todas as posições Para após esse procedimento Corrigir O Nível do óleo Então vai mais um litro Ou talvez mais de um até Então pessoal Dessa maneira Que se troca o óleo Do câmbio da Hilux Fazendo a chamada Hemodiálise Ou o enxágue do câmbio Pessoal Como comentei no começo do vídeo Eu já vi alguns Oficina grande Está canal grande Da internet Não vou falar nome Mas Que só fez a troca Tirando embaixo E colocando em cima Não funciona Não tem como Você viu o qualidade do óleo Como estava queimado Se eu tirasse só aquele Que saiu no bujão No começo do vídeo Você viu quantos litros Tinha no cárter E eu coloco óleo novo ali Não vai refrescar em nada É por isso que muitas vezes As pessoas falam assim Ah coloquei o óleo novo E o câmbio parou de funcionar Ó Se isso acontecer Uma troca mal feita Troca de óleo de câmbio Pessoal Parece caro Mas não é É barato Dada a quilometragem Que o óleo de câmbio faz Falando de óleo de câmbio Vamos dar uma olhada aqui Na nossa expectativa De vida do óleo de câmbio automático Está vendo esse manual aqui Esse banner Aqui Do lado esquerdo Da tela Temos as temperaturas Aqui embaixo As quilometragens Da tetra treinamentos Onde eu fiz o curso De câmbio automático Tetra treinamentos técnicos Do Teo Lima Muito bem Descobriu-se que no Brasil Em geral A norma qual que é Ali ó 105 graus 105 graus Construção no modo de trabalho A coloração do óleo Vai estar ali Como vocês estão vendo O óleo novo Aqui embaixo Vermelhinho E em cima Ele vai queimando Até que fica Totalmente enegrecido Como aquele Que a gente acabou de tirar Aqui Está a quilometragem Recomendada para troca 50 mil quilômetros Se você pega o valor Do óleo do câmbio E divide por 50 mil Você chegará à conclusão De que ele é mais barato Do que o óleo Do motor Dada a quilometragem Que ele roda E óleo de câmbio Pessoal Não tem Churumela Tá Não tem esse negócio De dar jeitinho Brasileiro Colocar um óleo Aí Baratinho Óleo de direção Dexon 2 Não Óleo de câmbio automático É o recomendado É especificação Tem especificação Você usa Se não tem Não fala Porque o vizinho Usou e deu certo Não Tá Não usa O seu carro Como eu já disse Em outros vídeos Não se compare Com ninguém Até mesmo Na hora da manutenção Vamos agora Hoje eu vou acabar De montar embaixo Aqui A gente vai entrar Dentro do carro Lá Para acompanhar O aquecimento Do câmbio E o posicionamento Da alavanca Beleza Bora lá Então E aí pessoal Aqui ó A revisão Desse 10 Que eu fui buscar Hoje de manhã Lá na casa do cliente Fazendo a troca De óleo E filtros Aqui tá O alojamento Do filtro de ar Esse aqui É o alojamento Do filtro de lubrificante Esse aqui né Alex Esse de cima aqui Lubrificante A gente desmonta Todos os recipientes Pessoal Fazer aquela limpeza Ó o filtro De lubrificante S10 aqui ó É refil agora Esses dois aqui É o de combustível E esse No meio preto É de Rapaz Ficou meio Fálico Essa montagem Deixa eu tirar Pra cá Pronto Deixar melhor Assim ó Como vocês conhecem Nós construímos Esse recipiente Aí ó Ideia do Alex Com rodízio Embaixo ali Rodinha E com essa bomba Aqui ó Aí A gente já Recolhe óleo Aí dentro E já leva Pra outro Outro recipiente Sem fazer Aquele pingueiro Depois solta o óleo Do motor E vai fazer Também uma 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 Revisão Na parte Baixa Ali Aqui S10 Vendo um vazamento Na frente Aí Com o soldado Messias Aí Messias Beleza É isso aí S10 Vendo O Os 10 Vendo O vazamento É que a Hilux Tá tocando Do câmbio Aquela preta Ali ó E esse carro Aqui pessoal É aquele que fez Um serviço De afercimento Esses dias Ali no canto Sabe o que aconteceu Com ele galera A volta Demonstratica Travou E aí O cliente Trouxe aqui Pra perguntar O que tava acontecendo No carro A gente descobriu E Como eu já disse Pra vocês Em outros vídeos Essa é a vantagem De comprar peça Na mão da oficina Claro Desde que seja Uma oficina séria O cliente reclamou Ele comprou Todas as peças Com a gente A gente reclamou Já fui Atrás da garantia Já comprou Uma peça nova Pra ele Não vai ter mão de obra Não vai ter ônus Nenhum E eu E eu me viro Com a distribuidora Pra ver Quanto que Como é que vai ser Essa garantia Ele não tem que se importar Com isso Mesmo que ele nega Garantia Ele já ganhou a dele Porque ele comprou de mim E eu falei que o serviço Tinha garantia 90 dias Então acabou Essa é a vantagem Ah é mais caro Com a própria da oficina Cara É um pouco mais caro Mas e isso E agora Se ele tivesse Pagar uma nova mão de obra Ele ia atrás Dessa peça Ia atrás de garantia Perder tempo Dinheiro Gasolina Não ficaria mais caro Pensa bem pessoal Quanto que vale O seu tempo Você já fez essa conta Quanto que vale A sua hora trabalhada Quanto que você fatura Por mês E veja a sua hora trabalhada E veja se você pode Perdendo essa hora Não é melhor você Ficar trabalhando No seu ramo Ganhar o seu dinheiro E pagar o mecânico Para fazer esse serviço Para você E sem falar Na procura da peça Correta Para aquele determinado ano Enfim Para tudo aquilo Que envolve A procura de peça Beleza pessoal Então é isso aí O carro deu problema Na peça que foi vendida E aqui conosco É assim Deu problema A gente já vende Já troca Já atende o cliente Ainda pede desculpa Chama para tomar um café E julga tudo bem O menino chinês Já trocou a válvula Já deu uma volta E ele está Deu a volta Monitorando a temperatura Olha a parede ligada aí O PDN Então Agora vamos monitorar O carro certinho Para ver se está tudo bem Agora depois fiz a troca Da válvula Vai entregar o carro Com certeza Eu não gosto Quando isso acontece Mesmo que eu queira Defeito Falha na peça Mesmo assim Eu não gosto Que isso acontece Beleza Bora lá E aí Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, agora aqui vai a parte de finalização da troca de óleo, pessoal, qual que é? A gente precisa colocar o carro, dar partida nele, obviamente, deixar em temperatura de serviço e engatar todas as marchas para que todos os sistemas do carro sejam lubrificados com óleo novo, beleza? Vamos lá então, vai lá gente! Tchau! 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 para não trocar o óleo do câmbio automático. Olha, o estado desse câmbio, por quê? Aquela Cherokee que estava fazendo revisão comigo aí, com a gente, essa semana, o cliente ligou na concessionária para perguntar do óleo, e lá foi falado que não se troca o óleo daquele carro, porque tem que colocar uma vareta. Ele tem o lugar da vareta, mas não tem vareta. Aí você pede uma vareta e coloca. Tem câmbio que não tem vareta, pessoal. O câmbio automático é assim. O câmbio Mercedes é uma Cherokee, que é um carro de marca Jeep americana, mas o câmbio é Mercedes. Se vocês lembram, na década de 90 e começo do ano 2000, tinha uma parceria Chrysler e Daimler Chrysler, que era Mercedes e Jeep, Dodge, enfim. Muito bem. Nesse carro foi um dos últimos carros que o pessoal da concessionária falou que não precisava fazer a troca. Se não precisa fazer a troca, por que o óleo fica assim? Se um dia ele entrou no carro, no câmbio, assim, e não precisava fazer a troca, ele tinha que continuar dessa maneira e não perder totalmente a sua carga de aditivação, a sua carga, até a sua coloração. Como eu mostrei para vocês no vídeo, naquele banner que a gente tem explicativo, um dos indicativos da qualidade do óleo é justamente a sua cor. quanto mais queimado, mais sofrer o atrito e desgaste o câmbio. Portanto, pessoal, essa ideia de que óleo de câmbio não troca, não funciona, pessoal. Não funciona. Então, eu vou colocar agora aqui essas luvas e a gente vai fazer o que agora? A gente vai misturar esses dois óleos para a gente ver o que acontece quando se mistura o óleo. Sabe por que eu estou fazendo essa mistura, pessoal? Vocês viram no começo do vídeo da Hilux quando a gente tirou o óleo somente o que estava no cárter. Você viu quanto o óleo ficou ainda, mesmo sem fazer o enxague, quanto o óleo ficou dentro do cárter, quanto o óleo velho. Agora, você imagina colocando um óleo bom como esse aqui, não é barato, mas eu sempre explico para os clientes o seguinte. Quando eu vou falar desse óleo aqui, eu falo para eles, se você dividir o valor do litro deste óleo pela quilometragem que ele faz, ele acaba se tornando mais barato que o óleo do motor. Então, se você, como em alguns lugares eu vou falando aqui, o cara falou somente de troca de óleo de câmbio de Hilux e coloca 4, 5 litros. Meu Deus do céu, gente. É perder dinheiro. Não pode ser assim. A troca de um câmbio automático é como essa que a gente acabou de fazer. Fica mais caro, mas fica com serviço garantido para 50 mil quilômetros e mais. Você vai manter seu câmbio a vida toda. Eu tenho um Corolla aí, o carro está com... Eu tenho um Corolla que eu precisei dele, de Cuiabá, quando eu estava lá, o cara está com ele até hoje ainda. O carro está com 900 mil quilômetros e agora que o câmbio começou a patinar. Mas ele sempre trocou o óleo do câmbio. No máximo com 80 mil quilômetros. Agora que ele ficou mais velho, está trocando com 40. E o carro está com 900 mil e começou a dar uma patinada. Olha a importância da troca de óleo. Esse câmbio aqui, se for vencer com esse óleo, não interaria os 300 mil quilômetros. Esse câmbio. Teria que mexer ou até mesmo trocar o câmbio. Muito bem. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece quando a gente mistura os dois óleos. A gente mistura o óleo queimado. Vamos supor que você faça aquela troca errônea de trocar a metade... Não trocar direito. Você coloca o óleo novo em cima do óleo sujo que está dentro do câmbio ainda. Vamos ver o que acontece? Olha aqui. Vamos preparar aqui. Veja o que acontece quando esses dois óleos eles entram em contato. Eu gostaria que você prestasse muita atenção que eu coloquei nesse recipiente esse modo de ensaio e veja o que acontece quando esses dois óleos eles se encontram. Presta atenção. Vamos lá. Vamos lá, meus precisados inscritos. Prestando atenção agora que eu vou fazer a mistura. Você viu o que acontece? O seu carro pode até explodir. Então, não deixe as pessoas fazerem isso com o seu carro. Sabe aquele ditado? Uma maçã podre ela estraga todo o cesto. Ela se aplica ao óleo. Olha a mistura aqui que resultou. Do óleo novo com o óleo queimado. Um óleo queimado. Não resultou num óleo novo. A quantidade, pessoal, era a mesma, tá? 100 ml. Eu esqueci de comentar a quantidade no começo do vídeo mas eu tive a... Eu tive o cuidado de colocar a mesma quantidade. Ou seja, se você coloca o óleo do câmbio sem tirar todo o óleo velho o que acontece? Nada. Não acontece absurdo nem de nada. Você só perdeu dinheiro daqueles litros que você colocou em cima do óleo queimado. portanto, galera, a troca de óleo de câmbio automático é verdadeira, é necessário fazer e eu recomendo a troca a cada 50 mil quilômetros. Faça no oficina de confiança. Se você é de SINOP, traga o seu carro até aqui. Vamos fazer uma avaliação do fluido do câmbio automático do seu carro. Vamos fazer um somente para você sem compromisso e você será muito bem-vindo. E se você falar que é do canal Batidores da Mecânica, 10% de desconto na mão de obra e nos produtos que nós vendemos aqui. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo completo e se você ainda não é inscrito no canal... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu conferir. Pera aí. Eu não acredito. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Não faz isso, cara. Dá uma moral para nós aí. Se inscreva no nosso canal. Dá like no vídeo. Like, like. Ative o sininho. Din-dão, din-dão. E compartilhe nas suas redes sociais. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica, qualquer conselho, eu estou aqui para responder na maior boa vontade do mundo. Tamo junto. Vamos fazer esse nosso canal crescer. Estamos com 860 quase inscritos. Tá quase lá no ano dos mil, hein? Pessoal, fala aí se vocês querem a dançinha dos mil inscritos, hein? Se vocês bombarem nos comentários a dançinha dos mil inscritos, quem sabe a galera topa fazer. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e aquele abraço! Tchau, tchau, tchau.